Então vamos lá galera, vamos lá, mais um gamezinho com a galerinha da live e BAMI! Então vamos lá, qual será a compra que eu faço agora pessoal? Agora é só aguardar aqui, encontrar a partida, como é servidor global, encontra jogo muito rápido cara, já encontramos, não teve demora, servidor global, podemos enfrentar a pessoa de todo mundo lá, é só você ver as bandeirinhas das nacionalidades e cara, show de bola. Isso facilita até campeonatos, tá ligado? Como tiver campeonato mundial, geralmente essas coisas aí cara, tipo, que não for presencial, vai ser mais esse cara. Bom, vamos lá, primeira rodada de javali, agora vamos com qual equipe? Deixa eu ver. Siborgues e assassinos, eu quero um time com lendário cara. Assassinos e feras. Aqui ó, nove combos. Nossa, puxei no último segundo cara, só para não perder a rodada, comprei qualquer um que veio, esses dois eu vou vender no caso galera, mas eu peguei logo dois que é fraquinho, mas leva, mais leva. Bom galera, vamos fazer esse daqui de nove combos, vamos ver se dá certo, beleza? Aqui ó, nove combos. Ele vai ter lendários também no meio, aqui vai ter o rei do mar, é nosso lendário dessa comp. E vamos lá cara, não veio nada do que eu preciso aqui, mas eu vou fazer o seguinte, tem que comprar alguma coisa né, então vamos comprar esses dois aqui, já pego um combo legal. Não, vou botar esse, vou botar o combo e sai esse. Como eu vou ter que comprar na outra rodada, não sei cara, não, não vou comprar não, na próxima rodada pode vir algum no meu combo. Bom, esses aqui todos eu vendo, beleza galera? Esses todos aqui eu vendo. Não deu tempo do eu aceitar, não foi? Já era então, olha. Bom, matamos ali um dos macacos, gorilão agora, pronto. Deu pra vencer, easy. Pronto. Show. Os dois itens ali que dropamos, vamos ver se é essa hein galera. Eu quero ver essa aí de nove combos, mas eu quero ver se eu completo ela. Minha preocupação maior é essa, completar, pronto. Vai ter morto-vivo na comp, então esse morto-vivo aqui funciona. Vou deixar ela aqui pra trás. Tá na nossa comp. Como eu não quero perder essa primeira rodada, eu vou pegar aqui logo mais um slot. E vou posicionar esse maluco aqui na frente. Vou equipar já essas morto-vivo. E só. Esses três que estão na linha de frente aí vai ser vendidos, cara. Não, não vai dar pra vencer galera. Eu tentei não vencer, mas o cara ali já tá bem mais forte. Ele tem um de duas estrelas, então ele vai me destruir. Simplesmente destruir ali, velho. Já valida ele quando morrer, me quebra. Aí. Perdi. Foi a Puppycats. Toda hora eu falo como se fosse homem, porque eu não sabia diferenciar pelo nome, né? Vamos lá. Bom, não veio nada nessa rodada. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou atualizar. Ah, agora nesse momento, como eu tô perdendo, apenas um por rodada. Não veio nada, aí eu fico safe. E vamos agora pra sequência de derrota, cara. Não tem o que fazer. A menos que eu enfrente alguém que esteja com um time mais fraco que o meu. O meu pelo menos tem um combo aqui dos Goblins. Que é... Ao implantar fanáticos diferente, dois fanáticos aumentam a velocidade de ataque em 15 em todos os aliados. Então o time tá com a velocidade de ataque aumentada. E como tem duas arqueiras ali, isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. É, não vai dar pra vencer de novo, não. Pelo menos duas estrelas ali caiu. E vai dar pra derrubar também o dragãozinho, cara. Não vai dar não, porque veio um dos pets aqui, esses pets é o que quebra. Esses heróis que tem pets, são os mais chatos, mano. Tira o foco dos nossos, tá ligado? Bom, como eu falei, uma atualização por rodada. Atualizei. Veio a arqueira. Pegamos ela duas estrelas. Abriu um slot Só pra não ficar fraco demais, eu vou pegar o assassino aqui, vou colocar aqui, e eu vendo ele já já, e como é bônus de besta. Opa, que houve? Ah, eu dei um zoom, cara. Nossa, eu não sabia que podia dar zoom. Eu descobri agora, vocês acreditam? Nossa senhora, velho. Eu não sabia que podia dar zoom, cara. Que massa. Que massa, mano. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia, mano. E eu fiquei, Oxinho, o que aconteceu aqui? Tá errado, tem alguma coisa errada aí, mano. O maluco já tem dois de duas estrelas. Tá errado isso aí, mano. Bom, mas eu venci, foi o Prez, cara. Foi o Prez, eu venci, cara. Venci o Prez. Beleza. Beleza, beleza. Eu não sabia, mole, cara. Descobri agora, tá ruim. Descobri agora também. O Rafael também não sabia. O César também não sabia. Acho que um monte de gente descobriu junto agora, hein. Ó, atualizar uma. Veio dois. Como veio dois? Eu vou atualizar mais uma. Veio mais dois. Que maravilha, cara. Já pegamos outra de duas estrelas. Vou vender esse javalezinho aqui. E vou colocar essa outra de duas estrelas aqui. Beleza? Por enquanto, o nosso combo só tem essas duas aqui, véi. Só. Depois dessa rodada, eu acho que eu já vou pegar experiência suficiente pra liberar mais um slot de forma automática. Então eu não vou liberar slot agora. Meu assassino lá tá distraindo um dos ursinhos que mais causa dano. Aquilo que joga maçã. Chato pra caramba. Agora ficou só as duas arqueiras de duas estrelas. Eu acho que dá pra vencer, cara. É a arqueira contra o ursinho. E aí? O ursinho vai levar, cara? Puta, que pariu que é o ursinho forte, mano. Quero ele na minha conta. Ah, caramba, mano. O bichinho é chato com essas maçãs, mano. Ó pra lá. Beleza, beleza. Vamos lá. Essa rodada eu vou atualizar três vezes, beleza, pessoal? Na verdade, até quatro vezes. Já foi duas, né? Três. Quatro. Essa foi boa. Vamos posicionar esse. Vender esse. Vender esse. Vender esse. E posicionar esses agora aí. Pronto. Já estamos com as bestas. Todos esses aí agora são dos nossos combos. Que é de nove combos. Vamos ver se a gente consegue. Até agora só temos um combo ativo, galera. Então nosso time tá fraco ainda. Porém, é um fraco que vence essa equipe por questão numérica. E também tem essas duas arqueiras na beck aí. Que tá causando um dano tremendo, mano. Agora ficou duas arqueiras contra um. Só que a minha é de duas estrelas. Então venci novamente. Dá azul na hora da briga. Beleza, Céu. Ficou massa, Céu mesmo. Dá pra ficar dando zoom na hora da briga toda hora. Mais uma vitória, mano. Estamos safe. Eu tô em terceiro. Eu não perdi muitos pontos. Vamos lá. Mais um guerreiro show. Eu vou atualizar uma. Não veio nada. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ganhar um juros de quatro agora dessa vez. Eu não vou atualizar mais. Eu vou deixar esses juros de quatro. Eu confio que essa equipe vai dar bom, mano. Bora equipar os itens. Espero vencer. Não dá pra equipar nenhum. Espero vencer sem os itens, cara. Pronto. Vamos lá. Deu zoom aqui pra hora da briga. E... Vamos embora. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Nossa, fica mais difícil de observar aqui assim que é muita informação na tela, mano. Eu vou perder, cara. Tem um petzinho ali, cara. E é uma de duas estrelas. Eu ganhei. E é uma de duas estrelas. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Começa! Você não pode sair. Vamos, 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 bora 3 estrelas, bora 3 estrelas, bora Tomou um stun ali, velho Um controle que quebrou as pernas, mano Perdi, perdi, perdi a rodada, perdi a rodada, galera Foi um tiro no pé De 50 pontos de vida ali Eu perdi 10, fui pra 40 Cai pra, cara Cai pra Sexta posição ali, mas tudo bem É os lobos de fogo agora, eu peguei um bom bônus E agora esses lobos de fogo São 5 Minha equipe tá de 6 e Eu acho que dá pra vencer tranquilo Eu vou pegar uns juros de 5 agora Com a vitória 2 Eu não vou gastar nada de novo Não vou gastar nada de novo, não vou atualizar Eu quero esses juros aí, cara Eu acho que dá pra vencer Bora confiar nessa 3 estrelas arqueira aí, hein Olha o nome do cara aí na partida Quem? É a galera que tá jogando a live, pô Tem alguma regra especial pra esse jogo? Regra? Como assim, cara? Depende, tem as regras Assim, não, não tem regra Eu não sei Não entendi nem direito a pergunta pra te responder Galera, deu ruim Eu vou perder O combo ficou muito fraca Então não valeu a pena Pois eu não dropei itens E foi um tiro no meu pé Foi um tiro no meu pé Não dropei itens Sofri 8 de dano Onde eu não deveria perder de forma alguma Já sabia qual era o adversário Mas tudo bem Porém, agora podemos atualizar pra caramba aqui Tô com muita coisa Pronto, equipei o que eu tinha Espero ganhar, galera Gastei quase tudo que eu tinha Se eu perder essa Eu tô lascado, cara É contra a Pupcast E... Perdi Perdi, cara Perdi, 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 perdi Eu acho que eu errei muito ali Naquela hora da rodada dos lobos Mas... Nem tudo tá perdido Dá pra recuperar Porque eu peguei um lendário, cara Isso aí E peguei uma épica ainda Então bora tirar esse Nossa, tá de brincadeira Tirar esse trigão Botar esse E esse aqui na frente Botar ele aqui no lado Ó, botar ele aqui Botar ele no lado da... Não, eu tenho que bater na frente Que ele tanca muito, mano Tá bom, tá bom Essa rodada agora pode virar as coisas pra gente, hein Esse meu lendário vai dar dor de cabeça Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver ele Cadê ele? Olha ele lá, o tubarão Ih, cadê o meu lendário? Vai morrer, meu lendário? Morreu não Ele tá lá ainda no meio da... Eita, morreu agora Mas vencemos, galera Vencemos Vamos usar a formação recomendada agora É porque ainda A estrutura da equipe não tava bem formada Por isso que eu não usei a... A... Formação recomendada, cara Vamos atualizar Deu bom Atualizar outra Atualizar outra Atualizar outra Mais uma Mais uma E não veio nada Pronto, aplicamos a formação Aplicada com sucesso Agora sim Vamos embora Vamos ver o que é que dá A equipe deles bem juntinha O barão já foi lá Vencemos, cara Vencemos, vencemos Minha nível 3 ficou muito safe Com essa... Com essa composição da equipe Porque ela ficou só na beca atirando, cara Ninguém pra chegar nela Esse do barão é muito forte Sim, mas ele tem que evoluir, cara Quero ver se eu pego uma geleia E mais um dele, cara Aí vai ser um babo Aí vai ser brabo Bom, não veio nada Atualizar Veio um lendário Mas não é da nossa compa Eu não vou utilizá-lo Vou manter a estrutura Veio 3 aqui Dos nossos recomendados Vamos atualizar mais uma E veio mais um Dos nossos recomendados Bom, não vou gastar mais em nada agora, galera A estrutura da equipe tá muito boa, cara Tá muito boa, tá muito boa Seria do Mar do Norte Tá mais forte do que o nosso lendário É o nosso demônio Só que o demônio vai dar o buff Então deixa aí Galera, já estamos com 7 combos nesse momento Essa composição é de 9 combos Já estamos utilizando 7 até aqui Então já tá muito forte Cara, atenção Uma equipe com 7 combos até aqui 7 combos 7 combos Bom, vamos lá Eu tô com Tudo cheio aqui Mas vai ver os crocodilos agora Deixa eu ver Os crocodilos Só que minha compa tá muito forte Eu não preciso gastar nada Nesses crocodilos agora, mano Só vou atualizar uma Não veio nada de bom Veio um lendário ali Mas não é da nossa compa Então vou ignorá-lo Vamos só vencer esse crocodilo Pegar o bônus E aí tentar pegar Alguma coisa depois Tá bom Atualizar mais uma Opa, deu bom Peguei a geleia Eu vou ajudar você a desocupar o herói Eu quero que você Peguei a geleia O seu nome Eu quero que você Peguei a geleia Eu quero que você Peguei a geleia Porque você Peguei a geleia E aí Eu quero Peguei a geleia Não quero nada. É isso. Olha a beleza. Eu sei como você está. Eu não posso imaginar que eu não vou fazer isso. 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 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 15. 1. A shadow dá vida. A shadow dá o caminho. Não olhe a beleza por muito tempo. Eu tenho que ser capaz de olhar. Eu tenho que vencer ele, cara. Porque se eu vencer ele, eu vou ficar em terceiro lugar e em terceiro lugar eu vou ganhar 20 pontos na minha rank, se eu não me engano, cara. Tubarão caiu. Caiu mais um. Só que o deles também caiu. Ih, agora ficou meu nível 3 contra o nível 2 deles. E venci. Venci, venci e eliminei o cara, galera. Quer dizer, ele vai ter que perder a rodada dele para ser eliminado, então tem que aguardar para saber. Aqui eu vou ter que atualizar ou aumento os slots, cara? Não vai dar. Dá sim, dá sim. Deu. Pronto, vamos ver colocar aqui a formação recomendada. Aplicar. Aplicado com sucesso. Tem que vencer, hein. Se for ela de novo, eu estou perdendo. Tem que ser o press, cara. Tem que rezar para ser o press. Porque ela eu vou perder. Isso é o press. Mas eu não sei se o press foi bom. Porque eu não sei se ele está fraco ou se ele está forte, mano. Nossa, ele já acabou com minha front line, mano. Ele acabou com minha front line, velho. Calma que minha arqueira está ajudando. Calma que minha arqueira está ajudando. O cara foi abatido. Perdeu a rodada dele. E eu venci o press também. Cara, eu estou vivo na briga, cara. Jeff, chama eu na próxima. Vou chamar, vou chamar. Eu vou chamar. Pronto. Vamos ter que atualizar, cara. Porque agora para pegar o décimo slot é difícil. Opa! Cavaleiro duas estrelas, mano. Atualiza de novo. Veio um lendário, mas não é nosso. Atualiza. Veio duas estrelas desse maluco. Já peguei. É um único por enquanto. Não dá para equipar outro. Tem um trigger e essa raposa recomendada. O trigger e a raposa e os dois já está nível 2. Não vai dar para pegar nenhum dos dois, cara. Na real. Não tem um gemas. Deu para pegar o trigger, pelo menos. 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 Não dá para equipar nada. Ih, a Pupcats, cara. Eu perdi, mano. Quer dizer, eu perdi a última, mas de lá para cá eu melhorei. Fique bem mais forte. E ela não gastou o que ela tinha, mano. Porque ela tem muitos pontos de vida, então ela não quer gastar. E agora eu vou vencer. E agora a coisa mudou, mano. Eu estou aqui. Eu estou em jogo. Eu estou em jogo, cara. Eu estou em jogo. Eu não perdi ainda. Tá vendo? E aí, velho, trying. Eu acabei de ganhar com o demônio de 2, vamos testar depois Lucas Monstro. Partido de Goblins. Ó, peguei o general aqui que é o épico. Garantie ele. Não vou comprar mais nada porque esse motimim... E será que vence, mano? Ah, vence, cara. Tá de brincadeira.? Temos um lendário. E nós escravés com 3 mil de vida aqui, nível 1. Mas pra mim, pega esse nível 2 dele, hein老. É difícil. Imagine, difícil evoluir uma porra dessa pra nível 3. Nossa cagada, diga aí, velho Galera, esse jogo aqui é o Chass Rush, cara É o novo jogo da Tencent Que, cara, é um novo sucesso, mano Esse jogo vai explodir em breve, ele acabou de ser lançado A Tencent tá investindo forte Em divulgação nele, o game tá crescendo muito rápido Eu publiquei alguns vídeos Já no canal sobre ele, saiu um outro vídeo Hoje, tem até tutorial já pra iniciantes Lá, então corre no canal no YouTube que vocês vão conhecer Um pouco mais sobre o game E tá aí, venci os golems sem muita dificuldade Peguei alguns bons itens E agora, meu parceiro Peguei outros estrelas Quer dizer, é duas estrelas só, né É, vai ser só duas estrelas Mas só que eu vou ter que atualizar Mike, venha, que venha Venha Veio ela Veio esse Eu não vou atualizar mais, cara Vou só usar os itens Melhorar a Ken aqui, velho Não, eu só vai dar uma grandeza Não, eu só vou ter que ter que dar um novo item Melhorar a Ken aqui, velho Você vai ter que ter que tirar um novo item Melhorar a Ken aqui, velho A ver que você vai poder E você vai ter que ter que tirar um novo item Melhorar a Ken com o avião Ai querendo, seu amigo E o avião E a Ken com o avião É um novo item Com o avião Nossa senhora, ele pegou... Nossa, eu não morri. Ei, eu tenho dois pontos ainda. Nossa senhora, eu tenho dois pontos ainda, cara. Eu tô no jogo. Essa rodada pode salvar minha vida, mano. Eu tenho um controlador agora. Posso pegar a raposa. Faz o seguinte, bota-se pra cá. Pego essa raposa e essa aqui já garanto duas estrelas. Devolvo essa pra cá. Atualizo. A última atualizada. Essa aqui é a última. Não veio nada pra mim. Não, mais uma. Não veio nada, cara. Nossa senhora, velho. Galera, é com a sorte agora, hein. É contra a Pupcats, cara. Eu venci ela na última, só que agora ela ficou mais forte ainda. Ela gastou tudo que ela tinha. Eu não sei se eu vou conseguir vencer, não, mano. Nossa, o time dele só avança. Mas o meu agora começou a avançar também. Tá virando a parada. Eles tão focando minha arqueira de nível 3. Os outros tão chegando junto. Nossa, mataram o seu Kong, mano. Nossa, eu sobrevivi, cara. Cara, tá emocionante isso, velho. Eu só tenho dois pontos de vida. Nossa, acabou morrendo. A Pupcats, cara. Acabei abatendo ela agora. Ih, o Presto morreu também. Vitória, cara. Acabou que o Presto também perdeu a partida dele e ela também perdeu. Eu não acredito até agora que eu venci essa partida, mano. Eu não acredito que eu venci essa partida. Sério. Inacreditável. Essa foi inacreditável, mano. Tá aí, galera. Haha. Vitória. Composição aí dos 9 combos. No final eu nem vi quantos combos eu tinha, mas eu acho que eu já tinha os 9, porque eu já tinha pegado o Tubarão também. Essa compra deu muito bom, velho. E tá aí. 50 pontos. Subimos pra Torre 4, cara. Haha. Não para de subir. Estamos subindo cada vez mais de rank. Lembrando que esse jogo tem 6 ranks. O Arenovelo tinha 6, contando com o Conquistador tinha 7. Agora o Arenovelo, contando com o Conquistador, tem 8. Beleza? E esse aqui tem 6 ranks. Beleza? Então tá aí, galera. Mais uma vitória. Nice Game. Mais uma composição aí pra gente. Ah! E esse vídeo foi gravado ao vivo na nossa live da SteamCraft. Se você ainda não acompanha a live todos os dias em 2 horários, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde também. Inscreva-se no canal. Esbagaço o dedo no like. É nóis. Tamo junto, meu fio. Nice! Haha.